Salve apaixonados pelo churrasco! Hoje no Sábado na Brasa, nós vamos falar de mais um lançamento da linha de American Barbecue, nosso Smoker Mercava 114. E esse nosso Smoker no Mercava 114, era o Smoker que estava faltando para completar a nossa linha de American Barbecue. O Smoker para quem quiser residencial ou para quem está começando um negócio um pouquinho menor. Então o tamanho ideal para aquela hamburgueria que está iniciando na American Barbecue, que já quer uma capacidade um pouquinho maior. Então ele fica entre meio do nosso Hellcat 60 e o Tiger 100, já tendo a capacidade. A gente estava com uma brecha no meio, está faltando um Smoker desse tamanho. Então a gente lançou o Mercava 114 para completar a nossa linha de American Barbecue. Então vou falar um pouquinho de todos os detalhes do equipamento. Como toda a nossa linha, ele é um Smoker híbrido, que a gente chama. Consegue trabalhar no modo Offset, que é o que daqui, ou no Reverse Flow, depois a gente vai passar a instalação dele. Então Smoker, câmara de deflação com tinta eletrostática, a gente tem na cor preta, vermelha ou amarela. A Firebox com tinta alta temperatura e vamos mostrar um pouquinho dos detalhes aí. Então a gente tem aqui a Firebox, ela tem o controle de fluxo aqui na lateral e tem o controle de fluxo também aqui na ultralateral, ultralateral aqui mais na parte de trás aqui. Então tem dois controles de fluxo. Internamente, vamos abrir aqui. Ela tem nossas chapas aqui defletoras. Tem duas chapas. A gente coloca evitando aqui que danifique essa chapa, quer dizer, ela vai danificar, mas não vai danificar a caixa. Então eventualmente o cliente vai fazer a troca dessa peça e ela é toda furada aqui para dar o maior fluxo. E cair todo o braseiro ali, quando é toda cinza, né? Ele vai cair e aí a gente faz a coleta depois aqui nesse coletor de cinza, né? Onde a gente faz a limpeza do nosso defumador. Controle de temperatura dele, a gente tem dois termômetros, tá? Bem aqui, uma no modo Reverse Flow, né? Na saída e outra aqui no modo Offset. Então a gente tenta equalizar aí a temperatura, né? Fazendo uma medição aí, principalmente nas duas saídas, quando a gente vai trabalhar no modo Offset ou Reverse Flow, a gente consegue ter a medição principalmente na saída aqui, o termômetro ali. Entra aí uns 20 cm para dentro e ele vai pegar bem nessa parte aqui para a gente ter a temperatura exata de quanto está saindo a fumaça. E outro diferencial que a gente tem aí, que a gente fez uma alteração em todos os nossos equipamentos, é uma parte aqui onde a gente vai melhorar o fluxo. A gente botou aqui para uma distância maior. Então nossa área de defumação é apenas aqui e aqui é para dar o melhor fluxo na fumaça. Além de uma captação praticamente toda a lateral aqui, evitando pontos aí onde a fumaça não circule, né? A gente tem a grelha, as grelhas elas vão mais ou menos daqui até aqui. Então essa parte aqui ela vai ter uma captação muito boa de fumaça, evitando que tenha uma variação de temperatura muito grande, principalmente entre as diversas áreas do nosso equipamento. Então vou mostrar a parte interna dele aqui. Então a gente vai abrir. Ele é um smoker que ele vem de fábrica com duas grelhas, tá? Então vou mostrar aqui a configuração que ele vem de fábrica. A gente trabalha com duas grelhas. Então essa é a configuração padrão dela, mas se o cliente quiser adicionar mais uma grelha aí, principalmente a galera do hambúrguer, que precisa aí de mais grelha, porque o espaço entre as grelhas pode ser menor. A gente consegue encaixar três grelhas, dando aí uma grande capacidade nesse tipo de smoker. E outro padrão de equipamento, a gente tem a nossa gradezinha aqui de apoio, né? Pra dar aquele suporte. Embaixo, vamos notar aqui, a gente tem nosso baldinho coletor de gordura, tá? O baldinho que faz a coleta da gordura, depois faz o descarte. Ele é equipamento com rodas, né? Pra facilitar aí o transporte, né? A gente consegue fazer a movimentação dele bem simples, pra qualquer ambiente aí, pra onde que a gente quiser levar o nosso churrasco de vida aqui embaixo. Bom, e pra mostrar como que a gente faz essa substituição do modo offset, que é o que a gente tem aqui, né? Fluxo de fumaça direto, né? Vai sair lá da firebox e já puxa aqui pra nossa chaminé. A gente faz a inversão, né? A gente vai puxar esse lado, vai puxar o pit aqui. A gente já adiantou um pouquinho o processo nesse outro pit, já tirei a lateral. Vou fazer a instalação de forma bem simples. E a ideia de botar esse equipamento híbrido é pra o pitmaster aí ter a possibilidade de, às vezes, defumar no modo offset, às vezes, defumar no reverse flow, conforme a necessidade, né? O pitmaster se escolhe qual que é o melhor jeito, qual o melhor jeito que ele vai se adaptar pra fazer a sua defumação. Bom, fazer a desmontagem simples, né? Eu peguei uma parafusadeira MS. Pode pegar uma chave 11, duas chaves 11, né? E vamos fazer, vamos soltar a lateral aqui, né? Depois a gente faz a desmontagem do outro. Bom, aqui eu soltei, né? Eu vou deixar até esse parafuso aqui, ó. Vou fazer a impressão, é bem simples. Eu vou engatar aqui. E agora... A gente vai prender primeiro do meio, né? Prende do meio e depois a gente acaba botando... Pessoal, a gente fez a inversão da grelha aqui. Não levou mais do que 5 minutos pra gente fazer essa substituição de lado. E aqui a gente tem no modo, então, reverse flow, né? A gente tem aqui as placas deflectoras, né? A gente vai gerar a fumaça aqui. Ela vai ter entrada aqui. Aí a gente pode regular pra usar toda a parte de grelha aqui. Vai entrar o fluxo de fumaça e vai retornar aqui. Controle de fluxo na chaminé também. Ele vai ficar sempre do lado de fora, né? Dando aí a possibilidade de trabalhar com equipamento híbrido, como a gente falou. Quem escolhe a melhor forma de assar é o fit máximo e não o fabricante, né? Bom, questão de capacidade do equipamento, né? Esse equipamento aqui é um equipamento que a gente consegue trabalhar aí. A gente calcula em média aí, né? Obviamente que depende do tipo de proteína que a gente vai estar trabalhando. Mas em torno aí uns 35 quilos em média a gente consegue trabalhar, né? 35, 40, depende da proteína, né? A altura. Mas enfim, são três grelhas, né? Dá pra fazer muito hambúrguer defumado, muita costelinha. Tem uma distância bacana aqui pra botar a costelinha, né? Quiser fazer um frango aí que ocupa mais espaço, enfim. Equipamento bem versátil. Pra quem quiser, principalmente, trabalhar numa operação de frutos não tão grande. Acho que é um equipamento legal pra começar aí. Pra dar uma boa produtividade e dar aquele up no seu estabelecimento na linha de American Barbecue. É isso aí, nobres assadores e pitmaster. Esse é o nosso Mercava 114 aí, lançamento da Nabrasa. Vou deixar um link com a descrição aqui embaixo dos equipamentos, todas as informações que vocês quiserem. Quem quiser adquirir, chama a nossa equipe comercial aí que tá no link da Bill aí. E tamo junto e nos vemos no nosso próximo Sábado na Brasa. Valeu!